Para você ligado na Globo, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, estádio Beira Rio. Tá empolgado o torcedor, tá, hein? Vai começar o jogo. Você ligado na Globo, vai acompanhar Internacional contra o Grêmio. Tá tudo pronto para começar a partida. A gente vai conferir as duas escalações, as informações e a bola rolando. A gente vai conferir as duas escalações, as informações e a bola rolando. A bola rolando para você ligado na Globo. A promessa é de um jogo daqueles. Para quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser para mexer com todo mundo. Mais uma vez ele encara a marcação, tentou o passe, conseguiu a jogada. Bom o drible. Matheus Henrique. Bruno. Alisson. Recebe. Passa foi bom. Ele limpou, ele bateu. Tardelli. Alisson. Rodrigo Dourado. Agora ele acertou o passe. Tardelli. Faz o lançamento. Boa movimentação. Hora que jogada, né? O corte feito. Rafael Sobbs. Patrick. Coloca a bola na direita. Matheus Henrique. Meteu boa bola. Chega para fazer o corte. Patrick. Viu bem. Tenta armar um contra-golpe. Tenta puxar o contra-ataque. Agora sim o toque saiu. Fez bem a jogada. Olha o lançamento. Tem a chance até do chute para o gol. Olha. Boa possibilidade. É a chance do gol. Gol. Gol do Grêmio. Gol do Grêmio. 1 a 0. Resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol? Bruno. Foi opção. Se apresentou. Segurou. Torcida gostou da trama. Bom drible. Gol do Grêmio. Jogou pelo... Enchou o pé. Pro gol. Contra-ataque gigantesco. Espetacular. Para você guardar e botar no seu manual de contra-ataque. Que contra-ataque, Júnior. Perfeito. E o timeso é um bom. E o mesmo bom. E o tempo é um bom. Que contra-ataque, Júnior. E a chance do gol. E o gol. Cortes. Matheus Henrique. Puxa o contra-ataque. A abertura é boa. Nico Lopes. Boa bola. Olha a ginga. Matheus Henrique. Pensa, pensa. Estica a bola. Vai chegar a bola limpa. Torcida gostou da trama. Cuesta. Rodrigo Dourado. Rafael Sobres. Boa bola na esquerda. Essa é sempre uma solução. Jogar pelo alto. E vai começar outra vez na defesa. Bate pra frente o goleiro. Jogou pra frente. André. E vem com perigo. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Ficou apertado e acabou se complicando. Vai levando o time pro campo de ataque. Vai ter mais uma vez uma bola esticada. Piago. Sobes. Viu e abre pra ele. Torcida gostou da trama. Boa bola. Torcida gostou da ação do zagueiro. Fim do primeiro tempo. Um a um no placar. E agora tá em jogo. Pra você ligado na Globo. Segundo tempo. Kahneman. Cortes. Agora aportou. E tocou a bola pra fora. Cortes. E aí, Denilson. Falta. E aí. Vai levar cartão amarelo. Sem dúvida. Dá falta bem marcado. Cartão bem apresentado. Gahneman. Matheus Henrique. Faz ligação direta lá com o campo de ataque. Gahneman. Jeromel. E aí, na base do lançamento. Bola foi boa. Isolou. Rodrigo Dourado. Rafael Sobes. Patrick. Fez bem a jogada. Cuesta. Matheus Henrique. O lançamento. Bola bem lançada. Afasta. Joga pra longe. Maicon. E vem com perigo. Cruzamento. Pessoal vai bater pro gol. É, ele carregou. Ele abriu muito pro lado esquerdo. Ele tinha que ter entrado direto na frente do goleiro. Ele ia ter mais ângulo, mais potência de chute. A bola foi escapando e perdeu a potência. Ele foi pra esquerda. Se ele consegue dominar bem, ele fica de frente pro gol. Aí eu acho que ele ia ter condições pra bater melhor. Cabeçada perigosa. Fica na cara do goleiro e perde o gol. A posição era boa, Gacibã? Boa. Velocidade contra um zagueiro mais lento. Boa posição. Boa bola. André. Maicon. Matheus Henrique. Boa movimentação. Aí é que é o perigo. Agora ele acertou o passe. A posição é normal, mas ele bateu pro gol. Defesa espetacular do goleiro. Ótima defesa. Foi buscar o goleiro. Foi baixa a bola. A pressa foi curtinha. Manda pra longe. Abertura na direita. Alisson. Meteu boa bola. Agora sim o toque saiu. Maicon. Prendeu, brigou, disputou. E vem com perigo. E rasga pra longe. Boa bola. Alisson. Vai levando o time pro campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Resolviu virar o jogo. Vai pra cima da marcação. Tenta se livrar. E conseguiu. Escapar. Everton. Mais abertura. bom drible, Nico Lopes, cabeçada, mal, cabeçou mal, fica o tiro de meta tomou o cartão amarelo se eu não estou equivocado, ele estava pendurado é isso mesmo, é a hora do jogo está fora do próximo jogo na quarta-feira pelo fato de ser seu terceiro cartão amarelo e não joga o próximo jogo a abertura é boa, o torcida gostou da trama, foi para o lance individual, o passe foi bom e agora tenta ser rápido no contra-ataque Rodrigo Dourado, Gabriel na direita Nico Lopes termina agora, ele apita o fim do jogo esse ponto ajuda, mas pouco precisava da vitória continue não é...